Mas sexta-feira é dia de conferir o seriado Destino Sergipe. Muita gente na expectativa, na torcida aí, né, pra saber o que vai acontecer. Não posso adiantar nada, mas ó, que esses meninos da Escola de Atores de Aracaju têm feito sucesso, isso eu tenho certeza. Dá uma olhada no que vai rolar no episódio de hoje. Se eu passo e você não olha, deve estar achando que é dona da bola Perdi as contas e os exercícios dos seus beijos Ninguém merece ser o alto desse seu destranho Se eu reparo e você não para, deve estar tirando com a minha cara Pois quanto mais eu corro, mais fico distante e menos tolerante Se o seu coração não me notar, não tem problema deste tal Pois sem você eu sei viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entra na minha frente hoje à noite Eu só quero é me divertir Por quê? Não ficou boa? Claro que não, idiota Você é muito sem noção, mano Pelo amor de Deus Ah, tá bom, então escuta isso aqui Aí gato Me chama de unha eletrônica E deposita o voto de confiança em mim Ah, não, 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 cara Pelo amor de Deus, cala a boca Por isso que você é liso desse jeito Então me ajuda, cara Tá falando sério? Tá bom Isso aí Presta atenção Primeiro, você vai fazer o quê? Meter aquela postura Tá ligado? Sim É, mas não tanto Você também, boa Você vai estufar o peito Estufa o peito Mostra o peitoral Aí você vista a gatinha Dá aquele olhar sexy Isso Isso aí Aquele olhar sexy Então aqui, olha O peito estufado Já tem um ponto Você vai Na moral Até a minha Entendeu? Não, não, cara Espera aí Vou te ajudar melhor Calma aí Não, sério Que porquera é essa? Chispa, chispa daqui Madame, calma, senhora Onde estão os homens gostosos dessa cidade? Sério, eu quero ver eles Isso tem mato Calma Esse lugar aqui é lindo Lindo sim Mas eu quero ver os homens gostosos Musculosos Calma Daqui a pouco chegam os gatinhos Inclusive aqui é bonito Pra tirar foto Ei Vem tirar só as vinhentas Por favor Vem, vem que eu tô precisando Vocês não cansam? Vocês só pensam em foto Eu não quero tirar fotos Eu quero dançar o funk Mexer o bumbum Conhecer os gatãos que tem aqui E aqui tem vários Você é das minhas Vou te ensinar a dançar Vem comigo Eu quero, eu quero Vem Aqui no Brasil o funk é bem conhecido Ok É o quadradinho Você faz assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora mais rápido Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aí você desce Assim? Isso, vai Faz Isso E empina E rebola 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 Rapidinho agora Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Desce Rebola Rebola É muito difícil Não Ok, de novo De novo Um, dois, três, quatro Eu tô de saco cheio Toma aí, tem que ir me mandar na gente Saco cheio Eu também Mas a gente trazia a pirralhalha Já é sacanagem O que é a pirralha aqui? Exatamente Pirralhaca só tem um Moringa Eu se torna, garota Você se acha o adulto, né? Não sei por que tivemos que trazer vocês para as férias Que saco, tem que cuidar Fora a cabeçada Que a caiana Eu digo que vocês são leves Uhul Crianças, bora, bora Sandrinha, já pedi para o menino levar as crianças para a praia Sandrinha, a gente está de férias Vai ficar lendo Deixa para ler quando voltar Claro que não Eu preciso ler Faz bem Aliás, você deveria ler um pouco para melhorar a sua vida Dialecto De o que? Leto Dialecto Conjunto de marcas linguísticas Para de falar besteira e pega seu livro E você, vai ficar andando por aí pelada? Não se mete Vou mostrar aos boys cariocas A beleza de Aracaju Viu? Vai, vai se arrumar que eu já estou indo Olha aí, parabéns Parabéns, viu? Vocês arrasam Grandes talentos aí da Escola de Atores Um beijão Feliz carnaval para todos vocês Sexta-feira tem mais um episódio, viu? Não deixa de assistir Não deixa de assistir